Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje será uma rotina do meu dia Então se vocês querem ver, vamos comigo, a gente vê que está muito, muito, muito legal Eu tenho garanto que vocês não vão se arrepender de assistir até o final Gente, lembrando que eu acabei de acordar só também um bando, coloquei a roupa na escola E eu vou fazer a rotina da manhã, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá? Então é isso, acompanha aí o vídeo E agora gente, eu estou preparando o meu pãozinho, né? Na manhã, eu estava preparando duas partezinhas e passei pate por cima Porque fica, gente, uma delícia, eu gosto demais Tirei a casca do pão de forma porque eu não gosto, juro, não gosto real E preparei o meu pãozinho pra poder tomar meu café da manhã, então fiquem aí assistindo E aí meu pãozinho já estava pronto e eu coloquei chiquititas pra poder passar um tempo e eu poder me distrair Gente, aí eu estava prendendo o meu cabelo, né? Porque eu limpo minha pele todo dia de manhã, gente, eu sinto que eu acordo, sabe? Mesmo limpando meu rosto no banho, quando eu limpo fora, minha pele fica muito macia e parece que eu acordo mais É assim, maravilhoso, recomendo demais vocês fazerem, inclusive E logo após fazer minha limpeza de pele, gente, eu já fui escovar os meus dentes Gente, logo após eu vim escovando o meu cabelo, né? Eu não lavei ele nesse dia aí, eu tinha lavado ele um dia anterior, então ele estava bem limpinho E logo após escovar ele, eu vim com o olhinho da Unpink, né? Que é a marca da Vi Passei e ficou maravilhoso Gente, agora eu vou fazendo maquiagem, lembrando que eu não faço maquiagem todo dia, tá? Só que hoje vai ter uma apresentação de trabalho pra fazer Daí eu vou ter que ir lá na frente e tudo mais, toda aquela coisa Aí eu vou me arrumar um pouquinho pra não, tipo, acabar da real Mas, assim, normalmente eu vou assim Só acordo e vou Mas aí hoje eu vou passar uma pezinha aqui na minha cara e tudo mais Gente, estou basicamente pronta Já está morada, eu saí de casa, então Eu vou só colocar meu tênis Eu vou guardar o meu lanche, que é uma barriga de cereal Barriga de cereal não, isso aqui é tipo um brownie Só que... não, barriga de cereal Só que tem menos calorias e tudo mais, o chocolate, enfim É, diet, light, sei lá, nem me lembro qual é a diferença Vou colocar meu tênis E vou ir pra escola, gente Porque eu já estou atrasadinha Mentira, acho que não São 6h40 Vou ter que chegar lá a ser 7h10 7h10, 7h15 pra ir Gente, saí da escola Né, agora estou indo à minha casinha Eu vou andando sozinha Triste, né, mas É sobre isso E assim que eu chegar lá, gente Eu falo mais com vocês Mostro o que eu vou fazer no meu dia E perdoem a filmagem que deve estar Igual a minha cara Mas é porque eu estou andando É isso, gente Gente, aí eu cheguei da escola Almocei, era estrogonofe de carne Uma das minhas coisas favoritas E estava assim, maravilhoso Gente, já tomei banho Já almocei E agora eu me arrumei, gente Me arrumei não, né Coloquei uma roupinha arrumadinha Porque o que que acontece Eu vou precisar ir na rua Eu vou comprar um vestido, gente Porque eu vou fazer uma... Eu vou sair E pra esse lugar eu vou precisar comprar uma roupa nova Então estou indo agora Na verdade são duas e meia agora E é isso Vou ir lá na rua comprar E vou levar vocês comigo, tá, gente? E assim, cara Hoje o dia está uma doideira De tão corrido que está Eu não vou conseguir fazer tudo o que eu queria fazer Eu estudo quatro horas por dia Já não vai dar mais tempo Eu maio também E eu ainda tenho igreja de noite Então assim, está uma correria total Então assim, tomara que vocês estejam gostando Tomara que vocês gostem desse tipo de vídeo Deixem o like já se vocês estiverem gostando Porém vamos continuar acompanhando aí Porque já tem muita coisa pra vocês poderem ver Gente, então Já estou no carro, né? Eu e meu pai, no caso Meu pai, ele saiu A gente passou rapidinho da minha avó Nós nem vamos na casa dela Eu estou no estacionamento, inclusive Mas meu pai foi lá na administração Porque ele precisou pegar alguma coisa Enfim, não perguntei também Não entendi direito Porém, nós estamos aqui O lugar onde a gente vai pegar a roupa É lá em Madureira É uma roupa É meio que uma fantasia, né? É uma roupa medieval Então assim Eu vou alugar Eu espero que tenha ainda Porque falaram que estava muito movimentada a loja E tudo mais Então eu não sei se ainda vai ter Porém eu espero que tenha Enfim, gente Eu mostro tudo pra vocês Conforme por passando e tudo mais É isso Gente, essa daí foi a roupinha que eu escolhi A roupinha medieval E eu fiquei completamente apaixonada Gente, então Cheguei da rua já Peguei o vestido O vestido era alugado Pra uma festa, né? O tema é medieval Tá até no take anterior Agora, gente Aqui em casa Tão uma gritaria Porque tá minha mãe Meu pai Televisão Minha irmã vendo televisão E eu aqui tentando gravar pra vocês Gente, agora eu vou tentar estudar um pouquinho Entendeu? E vou tentar malhar também Mas eu não sei Se meu pai vai mandar eu estudar Ao invés de malhar Ou se ele vai deixar Eu conseguir malhar Então, gente Eu escolhi estudar um pouquinho Estudei pra química, né? Porque é uma matéria Que eu tenho um pouquinho de dificuldade Fiz um resuminho aí Como vocês podem ver E fiquei estudando por um tempinho Eu acabei de estudar já Graças a Deus Normalmente eu estudo, gente Quatro horas, né? Por dia Eita, perdão Eu estudo de duas às seis De duas às três De três às quatro De quatro às cinco De cinco às seis Só que hoje Como eu saí, né? Duas horas eu não estava em casa Acabou que eu estudei menos tempo Cheguei em casa Era quatro horas E eu estou acabando agora Que são seis horas Eu estudei só duas horas E aí eu acho que eu vou Domingo normalmente eu não estudo Em vez de eu ficar de bobeira domingo Eu vou estudar duas horas Pra poder recompensar o tempo Que eu perdi aqui Que eu não consegui fazer hoje, né? Eita Enfim É isso Estudei sobre química Né? Enfim Isso aqui vocês não vão querer saber Mas eu estudei pra química É isso Agora eu estou esperando Meu pai chegar, gente Porque Quero malhar Mas eu não sei se vai dar tempo Porque ele ainda não chegou em casa Mas ele saiu já tem um tempo Então eu Creio que já já está chegando E a gente possa descer pra malhar A gente Estamos descer pra malhar agora Malhar o que, pai? Eu Tô preguiça Pelo malhar bíceps Gente, eu juro Vou gravar ele Ele fica sentado Na extensão Eu tinha que gravar você malhando terra Juro Não vem como Já cheguei em casa Em casa eu nem treinei, gente Eu fiz esteira Fiz Seis KMs Nada melhor Agora cheguei em casa E vou me arrumar Pra poder ir pro culto Gente, aí eu já estava Arrumada pra poder ir pro culto Não consegui mostrar o look todo Porque meu celular Descarregou E eu deixei ele em casa Carregando Cheguei em casa Fui pro culto Já são Dez e meia Eu acho que meu pai vai pedir Alguma coisa pra gente jantar, né? Pai É, gente É, gente É, então Mas devem pedir sim Daí eu mostro pra vocês O que for que a gente for jantar E aí eu encerro O vlog já está acabando Já estamos no final do dia Já são dez e meia Por sinal Gente, então Não irei papar Não irei jantar Ou se eu for jantar Eu vou fazer alguma coisa Pra eu comer Não sei Ou ouve mexida Alguma coisa assim Na verdade Acho que eu vou dormir E não agora Enfim Eu estou cansada E enfim É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui embaixo No canal E não se esqueçam De me seguir lá No meu Instagram, tá? Ficarem ligadinhas Por enquanto eu não estou postando nada Porque eu não estou com o aplicativo No meu Instagram No meu celular Porém Enfim É isso Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau